Música Fala aí gente Bom, é o seguinte, tenho postado alguns vídeos quase todo dia no Instagram E normalmente isso acontece assim, eu vou para o estúdio Ou eu estou praticando, ou estou ensaiando com o Google Q Talent E aí eu deixo gravando um monte de coisa, seleciono algo que eu curti e posto Então não tem muito um critério, eu estou tentando fazer da forma mais natural possível Sem muita produção, tanto que vários desses vídeos estão indo com o som do próprio celular mesmo Ou às vezes teve um ou outro que eu gravei com a EAD-10 da Yamaha Ou passei pela minha L12, ou as duas coisas De qualquer forma, eu estou fazendo uma série de vídeos aqui para o YouTube Para poder explicar algumas frases ou às vezes algum exercício que eu postei E que muita gente comentou, muita gente perguntou o que era aquilo, como fazer aquilo E coisas desse tipo Então, eu queria fazer isso aqui de uma forma rápida, dinâmica Ao mesmo tempo, eu não quero que seja um conteúdo muito raso Então eu gostaria de, da mesma forma que eu vou estar explicando, de uma forma Tentando simplificar da melhor forma, para ser muito acessível para qualquer um que estiver assistindo aqui Eu não queria que isso fosse um conteúdo que não falasse coisas que são muito importantes Para se chegar naquele lugar, porque às vezes o cara olha uma frase, um leak Ou um exercício específico ali Pega aquilo ali, de onde ele está e quer fazer E isso, de repente, o cara não consegue fazer, fica frustrado Ou faz de um jeito que talvez ele nunca consiga usar Numa situação real, musical E muito disso acontece pelo fato da percepção não estar alinhada com o que você está tentando fazer Então, eu quero falar um pouco, sempre que eu for falar do exercício ou da frase, ou seja, o que for Eu queria falar um pouco de onde aquilo veio A relação daquilo ali com o pulso Coisas do tipo, que são bem lá no começo, da raiz da coisa Mas eu acho que são assuntos que vão ser muito importantes para quem está querendo evoluir de alguma forma Então, sim, não só pegar uma frase e sair daqui fazendo essa frase específica Mas sair daqui não só sabendo fazer essa frase, como também tendo uma noção talvez um pouco mais Um pouco mais aguçada de algo que você pode fazer para chegar naquele lugar Então, para você criar suas próprias frases, para você chegar num tipo de som Ou seja, qual for o assunto ali, daquele dia ou daquele vídeo Enfim, teve uma das frases, que foi talvez uma das mais comentadas Que é essa aqui Então é o seguinte, a frase em si, ela não é tão complexa O que eu estou fazendo, a combinação de coisas, isso não é tão complexo O que é complexo, na verdade, é o jeito que ela se acomoda em relação ao pulso daquilo que está acontecendo E tem um agravante, que é, como eu estou tocando sozinha, só bateria Não tem nenhuma, eu não estou tocando em cima de uma música, ou em cima de um clique, ou nada disso Fica tudo muito aberto, né? Amplo O tempo, em relação ao que, que horas que eu comecei a frase, que horas que eu devo começar essa frase É uma frase de um compasso, uma frase de um compasso em meio, entende? Então, isso na verdade pode abrir várias portas e vários outros assuntos para outros vídeos Mas, tentando ser direto, com a frase especificamente, primeiro, né? Então, eu vou dividir ela em duas fases A primeira fase é a parte que é um pouco mais rápida ali, né? Que eu estou distribuindo entre caixa, tom surdo e bumbo E a segunda parte dela é onde eu faço aqueles assentos no chimbal para meio que finalizá-la para ir para o groove, né? Essa primeira parte, ela tem uma divisão Então, vamos falar de algo que eu acho que é muito importante Que volta naquilo que eu estava falando no começo do vídeo Que é sobre a percepção, ou sobre o entendimento daquela melodia rítmica Como que aquilo está acontecendo, em cima de qual pulso E onde que está esse pulso, né? Então, existe, primeiro de tudo, eu acho que assim A gente tentar Vai parecer estranho isso, mas a tentativa de cantar essa frase Não precisa ser literalmente lá, 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 lá Mas eu estou dizendo de cantar no sentido de Tentar escutar como que a frase soa E tentar emular ela com Ou mesmo que seja dentro da cabeça mesmo É muito importante para o entendimento do que é que está acontecendo ali É como se você estivesse cantando uma melodia de uma música Se você não entende muito bem a melodia Você vai cantar uma melodia que não é a melodia que você está querendo cantar Então, tipo assim É muito importante que você entenda O que é que está acontecendo Qual que é essa melodia rítmica O que eu estou chamando de melodia rítmica Nesse caso dessa frase A gente está falando de uma frase Que está acontecendo em quatro tempos Nesses quatro tempos Igual eu falei Eu estou dividindo ela em duas fases São dois tempos Onde estão as coisas mais rápidas ali E os outros dois Onde estão os assentos do chimbal Esses dois primeiros tempos Eles estão Eu estou usando uma subdivisão de oito notas Ou seja Eu tenho um pulso E entre um pulso e outro Eu estou subdividindo isso em oito notas Só que aí tem uma coisa que acontece em cima disso Que é muito de onde a frase veio Eu estou pensando como se eu estivesse Fazendo blocos de seis notas Em cima de uma subdivisão de oito Ou seja Eu faço seis notas Eu estou pensando Numa melodia de seis notas Depois mais seis notas Doze Depois mais quatro Que aí dão as nossas dezesseis Oito depois oito Que são dois tempos que eu falei E a última nota Que seria a quinta Que termina na caixa É onde começa a outra parte Que eu falei Que eu dividi em dois Então os outros dois tempos Seria o tempo três Então eu estou fazendo oito Oito E daqui para frente Já é outra coisa Então nessa subdivisão de oito Eu vou tentar explicar melhor Por que é que eu estou chamando de seis Até porque a composição de notas São cinco notas A frase Um, dois, três, quatro, cinco Só que existe uma pausa Entre ela e o próximo grupo Então é Pada, du, du, ba, pada, du, du, ba Pada, du, du, ba, pada, du, du, ba Pada, du, du, ba, pada Então um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um São É como se eu estivesse pensando Num bloco de seis notas Só que eu estou tocando cinco notas Então pense que assim Eu estou saindo de uma subdivisão de oito Onde eu estou Botando blocos de seis notas Mas eu estou tocando cinco Com uma pausa Então é tipo assim Quando a gente começa a elaborar Em cima do Do que que de fato está acontecendo ali Ritmicamente A parada vai para um outro lugar Você vai achando Cabelo em ovo Tipo Está desmiuçando a frase ali Mais uma vez Por mais que eu tente fazer isso aqui Da forma mais dinâmica possível Eu acho que qualquer uma dessas Na verdade Todas essas informações que eu estou falando Na 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 ideia de dissecar uma frase Isso serve para qualquer coisa Que você vai fazer Então qualquer Frase ou groove Ou qualquer coisa que você esteja tirando Ou que você tem muita vontade de aprender Que você está olhando ali Esse Essa análise Ela vai fazer muita diferença Porque Um Primeiro de tudo Ela vai aguçar a sua percepção Porque a gente precisa Perceber No sentido de entender O que é que está acontecendo Para a gente conseguir Começar a tentar tocar aquilo ali Então assim Independentemente de estar rápido Se for lento Seja o que for Você tem que ter Um entendimento De percepção Do que é que está acontecendo ali Para você conseguir Eventualmente tocar aquilo Então não é só praticar A velocidade do negócio Ou só o sticking Ou a manulação De onde que está Ou a orquestração De onde que está tocando aquela frase Existe todo Um processo Então assim Eu falei no começo do vídeo Que eu ia tentar fazer isso Da forma mais dinâmica Da forma mais direta Ao mesmo tempo Eu não consigo Não passar Pela ideia De passo a passo Mesmo Para conseguir Destrinchar a frase Para conseguir tocá-la E mais uma vez Eu estou enfatizando Cada um desses pontos Porque eu acho Que isso é muito importante Na construção Não só Na verdade antes Na ideia de tirar Uma frase Ou na construção De uma frase Então assim Eventualmente Tudo isso Uma vez que você está fazendo isso Muitas vezes Então você está praticando Você está Direto Você está desmiuçando Frases Grooves Tentando tocar Fazendo esse vai e vem Isso vai melhorando Sua percepção Isso vai Construindo o seu play Até chegar uma hora Que você se apropriou Disso De uma forma Tão Fácil Está tão na sua mão Que as coisas Começam a surgir Então você pensa Numa frase E a frase acontece Como se fosse Com linguagem Quando a gente está Aprendendo a falar Você primeiro está copiando Seu pai copiando Sua mãe copiando Um tio copiando Um irmão E tentando falar Aquilo ali e tal Chega uma hora Que você vai guardando Aquela coisa ali Na sua biblioteca Aquilo ali está ali E você começa A entrar no processo De formar a frase Então A partir do momento Que você começa A ler mais Você começa A falar mais Você começa a dialogar E começa Diariamente Fazer aquilo ali Você pensa numa coisa Você diz aquilo ali A mesma coisa Acontece por aqui Então assim Voltando ao que Eu estava dizendo Eu criei Dentro dessa subdivisão De oito notas Entre um pulso e outro Eu criei Quase como se fosse Uma certa ilusão rítmica Porque eu estou Dividindo em blocos De seis Mas dentro desse bloco De seis Eu estou tocando Só cinco notas Mas tem uma pausa Que é fundamental Para dividir Esses blocos Então Pensando só Na parte rítmica De notas Do que eu estou tocando Vamos fazer isso aqui Pensa nesse tempo aqui Vou dobrar o timbal Então o que eu estou fazendo aqui Eu estou pegando A frase rítmica Onde é que está sendo tocado Cada nota Com outra orquestração Obviamente Porque eu estou fazendo Só na caixa Mas eu estou tocando As notas Onde é Que eu toquei Naquela primeira parte Da frase ali Então Percebe o bloco De seis Dentro dessas oito Como se eu estivesse Tocando ela Por exemplo Então eu estou tocando Aqui no aro Essa sexta nota Então são cinco notas Tem uma pausa E já emenda Nas outras cinco Outra pausa Emenda nas outras cinco Só que essas outras cinco Quatro estão dentro Dessa parte aqui E a caixada A última caixada Já é o começo Da outra parte Que é o Talvez seja a parte Mais fácil De olhar E entender O que é Que está acontecendo Ali Ela termina Essa primeira caixada Do pacuntz Do pacuntz Do pi Essa primeira caixada É a última nota Que seria a quinta Do que eu estava fazendo antes Está fazendo sentido isso? Ou está virando Uma matemática louca Mas enfim Vamos lá Uma vez que eu entendi Isso Onde quer que estão Essas coisas Em relação ao pulso Daí eu vou pensar No sticking Na manulação Que eu vou fazer Que no caso É muito simples Porque na verdade É tudo single Eu estou fazendo Direita Esquerda Direita Bumbo Esquerda Então é single Aqui como se fosse Só que tem um bumbo antes Eu faço isso Todas as vezes Então a frase Em si Ela é esse Ela é isso Só que eu faço A primeira Começando na caixa A segunda No tom E a terceira Na caixa de novo E daí eu faço Aquela finalização Então eu vou colocar Um clique Então aqui Dentro desse Clique Primeiro Olha como que fica Só a parte rítmica Que eu estava falando Antes Isso seria Só a parte rítmica Dentro do clique Agora isso aí Orquestrado Do jeito que eu fiz Deu 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 pra entender Então a frase Em si Aqui sozinha Se eu fosse fazer Pagodudubá Até vira Uma forma De praticar Antes Antes de sair Fazendo a frase Pode praticar Só isso aqui Enfim Orquestrado Do jeito que você quiser Fazer o que você quiser Mas sempre Com o mesmo motivo Rítmico Ali Criando a mesma Ideia de melodia Dessas notas Que estão dentro Dessa subdivisão Que eu expliquei Agora há pouco Então Uma vez que isso está Que isso está entendido Eu vou ligar isso Com o fim da frase Na caixa aqui Fazendo aqueles Os acentos do chimbau Então se eu tiver Com o clique aqui Engraçado que Tocar ela Ela Em cima do clique Bem mais lento Assim Eu não tinha feito Isso ainda Eu vejo que A tendência É sair correndo Na segunda parte Porque você tem Um contraste De subdivisão Você está fazendo Então você está saindo De uma subdivisão De oito notas Para uma de quatro notas Que é bem mais Larga Então a tendência É a gente fazer Querer correr ali Então Você vê que Dentro dessa frase Dentro da explicação Dessa frase Surgiram vários Exercícios Que a gente pode fazer A gente pode fazer Só a frase Sozinha Sem estar Dentro desse contexto Que eu sugeri Na hora que eu toquei Então fazer só ela Como Paga do cupá Paga do cupá E pode transformar Isso em outras frases Só esse motivo Paga do cupá Paga do cupá Então você vê que assim A prática Da parada Uma vez que você Dessecou E está fazendo ela Mais lenta Existem outras coisas Que vão surgir Então Tentar achar O contraste Entre fazer Algo numa subdivisão Tão rápida Como oito notas Por tempo Que é fusa Ou fazer Semicolcheias Que são quatro notas Por tempo O contraste Dessas duas É um dos exercícios Você pode estudar Isso fazendo Rudimentos Você pode estudar Isso fazendo Frases Da forma que eu fiz Ou grooves Dobrado e desdobrado Enfim É uma outra prática Outras coisas Material para Outro vídeo Ficou entendido? Curtiram? Segue aí no Instagram Segue no YouTube Subscribe Aperta o sininho Enfim Faz o que quer Que tiver que fazer aí É nóis Vou continuar postando sempre Valeu Abraços E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri